Salve, salve corredores! Hoje eu vou deixar algumas perguntas para você tentar responder e são perguntas que vão ajudar você a avaliar se você está melhorando no seu condicionamento para chegar naquela prova alvo que você tem. Então fica ligado aí, está começando mais uma dica de treino, eu sou Enzo Amato, profissional de educação física e é isso aí, vamos lá! Sempre que eu vou num congresso, num curso e eu saio desse lugar com um monte de pergunta na cabeça, com um monte de dúvida, isso quer dizer que eu aprendi alguma coisa, vou ter que botar a cabeça para trabalhar e, sei lá, desenvolver coisas que minha zona de conforto não me deixava. Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa com esse vídeo, são perguntas que eu vou te deixar, você vai se fazer e vai avaliar se você está bem ou não. Esquecendo as métricas do relógio, aqueles números, eu quero mais as suas percepções e isso conta muito. Caso o seu relógio dê pau no caminho, sei lá, aconteça qualquer coisa. Tive um aluno, lembrei agora, tive um aluno de Ironman, ele começou a prova e ele sentiu que bateu o relógio dele e soltou, ele perdeu o relógio no mar, no começo da prova. Bom, não é para rir, não é para chorar, mas vai, vai que acontece isso com você, vai que seu relógio, isso acontece direto, o relógio dá pau. Mas enfim, vamos lá! Primeira delas, você se pergunta, estou melhorando meu desempenho? Por quê? Talvez você não esteja no seu melhor momento agora, mas tenta comparar quando você começou o seu ciclo de preparação, você tem que estar melhor do que o começo do ciclo. Então sei lá, você passou férias, você voltou das férias, aí você começou a treinar, estava mal nos treinos, beleza? Mas já passou um mês, você está melhor do que aquele mês anterior? Beleza, se você está melhor, é um bom sinal. Mais uma, estou veloz o suficiente para o desafio que eu me propus a fazer? Bom, depende, tem gente que vai para a primeira maratona e o cara não precisa se preocupar tanto assim com a velocidade, ele vai num ritmo tranquilo. Já outros vão para a sua prova de 10 quilômetros, querem bater seu recorde pessoal e aí sim já tem que se preocupar com treinos de velocidade, senão não bate o recorde, não bate seu próprio tempo. Vamos lá, seguinte, outra pergunta, estou resistente o suficiente para o desafio que eu quero fazer? E a mesma coisa, tem pessoas que vão para um desafio muito grande e precisa estar resistente, precisam de uma certa quilometragem, precisam ter feito certa quilometragem para se sentir confiante com aquilo. Outros não precisam de tanta resistência, precisam de mais velocidade, no caso daqueles que vão para os 10 para bater recorde. Vamos lá, mais uma. Estou forte o suficiente para fazer esse desafio? A força é o minimamente necessário para aquele desafio, então no nosso caso, como corredores, é pouco mesmo. Então não precisa se preocupar tanto em fazer tanto peso, em fazer tantas vezes na semana É o minimamente necessário para você se sentir bem e forte para os treinos de corrida Não adianta você chegar na academia, pegar o cara mais forte da academia e achar que ele vai fazer bem em uma prova de corrida O que você tem que fazer é estar bem adaptado à corrida Então o treino de corrida é o mais importante A musculação, o exercício de força é o secundário para te ajudar Pouco já resolve E agora para fechar Está ventando viu pessoal, não dá para... Eu vou falar para os meus técnicos de áudio aqui que estão atrás da câmera resolver esse problema Tem toda uma equipe para gravar né Não é bem assim, estamos na natureza, é assim mesmo Você tem que se sentir confiante para aquele desafio que você vai Nesses mais de 20 anos que eu tenho de corrida Sempre, mas sempre, nas linhas de largada eu escutava as pessoas falando Ah, eu devia ter feito mais isso É, eu me machuquei no caminho na preparação e não consegui fazer tanta coisa Os caras sempre se lamentando já na largada, nem começou a prova Tudo bem, nunca, nunca ou quase nunca vai dar certo tudo aquilo que você pensou em fazer no começo da preparação Quando você chegar no fim dela, você vai ter conseguido fazer tudo aquilo Quase nunca vai acontecer isso Ou quase sempre vai acontecer isso Então não se preocupe Por mais que tenha passado alguma coisa, você tem que ter outra, vamos chamar de desculpa Mas você tem que ter outro incentivo para falar Ah, eu não consegui fazer tantos longos como eu gostaria Mas eu estou confiante para essa distância Então eu vou conseguir fazer Ah, eu não cheguei no peso que eu fiz essa prova Essa mesma prova no ano passado Eu estou 2 quilos a mais Beleza, mas eu treinei bem e eu vou conseguir cumprir a prova Então você sempre tem que ter outra resposta Para Olá Não, tudo bem Sempre tem que ter outra resposta para Eliminar esse pensamento ruim E ter um pensamento que te convença de que você vai conseguir Certo? Não pense que só com a cabeça vai resolver Você tem que estar minimamente treinado Então eu estou considerando que você treinou Tudo bem que você não conseguiu fazer tudo o que queria Mas você treinou Então a sua cabeça tem que te ajudar e levar adiante Você tem que estar convencido de que você vai conseguir fazer aquilo Beleza? Espero que você tenha gostado Deixe um comentário aqui Se ficou alguma dúvida Esse vídeo era para você se autoavaliar Se você não tiver uma resposta exata Não tem problema Mas você tem que conseguir responder essas perguntas Você tem que saber se você está melhor Você tem que sentir que você tem o volume necessário de treino Para fazer aquela distância que você escolheu Você tem que sentir que você tem a velocidade certa Para fazer aquele desafio Para chegar naquele recorde pessoal que você está pensando em chegar Então você tem que conseguir responder isso Certo? Vejo você na próxima quarta-feira com mais dicas de treino Um abraço e até lá Tchau